Começando com a nossa aula Agora vamos para a prática Se o pai ou a mãe estiver próximo do menino Que quiser ajudar E quiser, com certeza o pai ou a mãe vai aprender junto Olha como é que é fácil Já falei, né? Corda Mi Lá Ré Sol Primeira Você tem aqui a mão Você quer uma mão? Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Vai pegar o violino Normal Já expliquei como que pega o violino Já expliquei? Aqui, não foi? Segurei já, não tem? Segurou o quê, né? E essa corda aqui Não é a Mi? Não é a corda de Mi? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o dedo número Você vai colocar o dedo número 1 Aqui Só na corda de Mi Aqui é a corda de Lá Aqui é a corda de Ré E aqui é a corda de Sol Ah, não estou entendendo, Daniel Olha aqui Olha como é que é aqui Mi Lá Ré Sol Mi Lá Ré Sol Certo? Está aqui Você vai colocar o dedo número 1 Esse dedo aqui O dedo indicador Você vai colocar esse dedo aqui Aqui Ó Você vai fazer isso aqui O seu virilho já vai estar aqui Dica essa visão Você vai colocar o dedo 1 aqui Não se preocupe quanto a posição Se está desafinado ou não Vai estar desafinado Eu quero que você Coloca Faz a mão como se fosse uma concha Ó A mão uma concha Aqui atrás Olha, bem claro Uma concha Uma concha Aqui Olha Não se esqueça disso aqui Faça isso aqui não Aqui Coloca O dedo 1 Aqui Tá? Dedo 2 Dedo 2 Um pouquinho separado E um pouquinho junto Vou colocar o dedo junto Aqui Juntinho Então eu volto aqui Tiro o dedo 2 daqui E coloco o dedo 2 aqui Entendeu? Ó Solto Dedo 1 Dedo 2 E o dedo 3 Aqui Dedo 3 Tá? Ó Dedo 1 Solto Zero é solto Zero é solto Zero é solto Aí você vai colocar Dedo 1 Zero é solto Dedo 1 Zero solto Dedo 1 Dedo 2 Junto Junto Dedo 3 Separadinho um pouquinho Tá? Solto Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Só isso Simples Não vou usar agora por enquanto o 4 não Só que não deixa o dedinho aqui não Deixa ele solto Deixa ele assim Aí você coloca o 4 Coloca o 4 Aqui Juntinho Tá vendo? Tem um espaço aqui ó Tem um espaço É esse espaço que eu fiz Zero Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Simples Simples Aí tira o dedo 4 Dedo 3 Dedo 2 Dedo 1 E ficou 0 Entendeu? Eu usei a sua mão esquerda Ah, eu sou canhoto Não, 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 não Você vai usar a mão esquerda Não vai usar a mão Ah, eu sou canhoto Vou usar a mão direita Nada disso Você vai usar a mão esquerda Tá bom? Não vem que você gosta Ah, ah, ah Não Mão 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 esquerda Mas a minha habilidade Não tem nada a ver Se você não entende nada de violino Você vai aprender com a mão esquerda Tá aqui Mão esquerda Repetindo Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Levemente aberto Dedo 4 Aí se você quiser Para adiantar Você pode fazer Na corda de Lá Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 E dedo 4 Na corda de Ré Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Sempre fazendo esta separação Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 E dedo 4 Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 E dedo 4 Entendeu? Simples Bem simples Faça sempre Ah, mas agora eu quero usar o arco Eu quero usar o arco Não tem problema Eu não expliquei como é que você usa o arco Assim Sobe Então você vai fazer aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Solta Sobe Aqui Nessa parte aqui Aqui está errado Vai tocar aqui Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Dedo 3 Dedo 2 Dedo 1 Zero E você pode usar nas outras cordas Tá bom? Mas por enquanto Você vai usar somente a corda de Mi Vai ficar bom nisso aí Tá bom? Vai ficar bom nesse negócio aí A corda de Mi Entendeu? Aqui Tá aqui, ó Pronto Já tá cortado Dedo 2 Não tem mais o que explicar Não tem mais o que explicar Isso é como tirar 2 de uma criança Se você não aprender Ninguém mais aprende Daqui a pouco No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.